Música Oh, no salão está um pavão, todo vangão, dimos que dimos que não Estilando a sua vanga, tandam, tandam, tandam Toco o apito e solto um pito, um apopito, está tudo bem, se a gente tem, tudo é mais bonito Oh, lá no fundo do festão, beberrão, com copo na mão, garrafa ao lado, com jeito marado Música A borda cabe, mano, parte, um copo na mão, tem, tudo é mais bonito